e olha você pensa Poxa será que eu preciso de muito dinheiro para começar não todas essas informações da quantidade que você precisa está quem é responsável para tirar esse número é o seu kit de equipamentos o seu maquinário é quem vai te dizer bom agora já definimos a quantidade de quilos a quantidade de horas que nós vamos trabalhar lembra que eu falei ah vamos montar você tem que montar estoque se é difícil ou se é fácil para você então vamos falar na quantidade de dias que você vai estar trabalhando poxa você vai trabalhar é com 5 que 30 quilos por dia quantos dias da semana vou trabalhar segunda sexta sábado domingo tá é segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo quantos dias de semana vai trabalhar a semana toda ou só três dias ou só quatro dias e aí você vai saber se você vai trabalhar quatro dias e sabe exatamente a quantidade de matéria-prima que você precisa comprar pronto tá muito fácil quantidade de quilos que você consegue produzir por hora a quantidade de horas trabalhadas e a quantidade de dias ou seja se eu tenho uma produção de 30 quilos por dia de trabalho trabalhando essas cinco horas aí é 30 quilos por dia vezes cinco dias por semana que você vai trabalhar então são 150 quilos de batata né quantas sacas de batata vai ter comprar três então você sabe que para aquela semana você tem um dinheiro para poder fazer investimento ou seja o dinheiro que você precisa por semana essa ele vai ser dirigido para gordura temperos recheios batata molhos se eu produzo 150 quilos de batata por semana né quantos quantos quilos de gordura quantos litros de gordura eu preciso para fritar 150 quilos de batata a eu preciso para isso no prato que eu trabalho aqui olá dois baldes de quinze litros cada um trinta litros opa então são três sacos de batata três baldes ou dois baldes sei lá quantos foram três baldes de gordura beleza quantos gramas de molho quantos ml de molho você coloca por o prato a normalmente são duas voltas quanto que dá aquilo ali tá então um tubo uma bisnaga de molho eu consigo rechear quantas batatas e aí vai ficando mais fácil de você fazer essa contagem definir a montagem do seu prato com muita clareza sem perder matéria-prima e sem exagerar na sua produção perdendo na qualidade e aí